Gente, olha eu e meu chapéu pra lana, viemos dar uma passeadinha aqui na praça de alimentação que tá fantástica, tem barraca de tudo e eu achei o Danielzinho que trabalha com espetinho, com lanche. O que você tá aprontando aqui, Daniel? Eu tô vendendo só lanche, aqui eu tô em baguncinha, tem x-tudo, moda da casa, prensado, calabresa, x-baco, né? E aí se vocês quiserem olhar, eu vou acabar de fazer um lanche aqui pra um cliente que tá ali fora, eu vou fazer um modo da casa. Mostra pra gente então como é que monta, vai me explicando aí, hoje eu saio daqui cozinheira, hein? Então, ó, primeiramente eu coloco o bacon, a calabresa, né, como é o modo da casa, então eu vou fazer bem caprichado. O povo vai lá comer, a maioria vai comer lá só por causa do cremezinho. Dá pra comprar esse cremezinho e levar pra casa ou não? Não. Ah, pra você eu dou pra você levar. Eu distraio, eu distraio, diretor, eu distraio ele e você leva o pote, fechou? Lanche tá pronto. Quantos minutos a gente levou nisso, Daniel? Acho que nem cinco minutos, cinco minutos. E é uma janta isso aqui. É uma janta. E esse é pra você de brinde. Será que eu dou co... peraí, eu vou dar uma mordida pra ver se tá bom mesmo. Então morde. Na hora de fazer aqui chega deu fome, hein. Mas peraí o cremezinho. Ah, o cremezinho, pera, eu queria levar o pote inteiro, mas ele não deixa, gente. Eu vou levar o pote ali. Vou levar o pote. Eu vou fazer o molho aqui, tá? Peraí que ele vai fazer... E o molho também é... o molho é fácil de fazer, o molho é mais fácil ainda, ó. Vou morder sem o creme, tá bom? Depois eu boto o creme, ok? Vamos lá. É grande e bom, hein. E aí, vamos achar, meninas? Ah, Daniel, eu quero ter reforço aqui. Aqui é bom e barato, hein. Agora eu vou esperar o Gustavo Lima de boa. SBT na Expovil Oferecimento. Pra Luna, chapéu de respeito. Radade, a marca original do cowboy.